Se a gente tem amor ao próximo e respeito ao próximo, esse carnaval vai ter que ser um carnaval em casa. Um carnaval onde você vai conviver com as pessoas que estão dentro da sua casa mesmo. Procura fazer uma coisa diferente. Tem que ser pedagógico, tem que ser educativo para as pessoas. As pessoas vão ter que permanecer em casa em respeito à sua saúde própria e em respeito à saúde do próximo, porque a saúde é um conceito coletivo. As pessoas ainda não estão com a imunidade completa que a vacina confere, quem tomou a primeira dose. O plus, o reforço, só vai ter uma imunização mais segura quando tomar a segunda dose. Depois que você tomar a segunda dose, você ainda vai demorar 15 dias para ter a segurança de que o sistema imunológico seu está preparado para conter o vírus. E mesmo assim, a gente não tem a segurança com relação às novas formas circulantes. Então, todos nós vamos ter que continuar usando máscaras. Fique em casa, vamos fazer saúde coletiva, vamos ser responsáveis consigo, com seus semelhantes, com a natureza. Vamos repensar o mundo. Vamos construir uma nova realidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL